Fala, boleiragem! Tudo tranquilo? Mais um vídeo na pequena área! Vai dar merda aí! Pedro Francisco Garcia, mais conhecido como Tupanzinho. Apesar do apelido que faz referência à cidade paulista de Tupã, ele, na verdade, nação em Uxoa. Onde é que fica isso? Que fica na região de São José do Rio Preto. Jogou na posição de meio atacante. Donou-se conhecido nacionalmente ao marcar o gol do título do primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians em 16 de dezembro de 1990, contra o São Paulo, em pleno estádio da Morumbi. Antes, havia jogado no Tupã Futebol Clube, clube da cidade onde passou a infância e a adolescência, e que lhe deu o apelido que tornou famoso. Agora eu entendi! E no São Bento, de Sorocaba, onde foi contratado junto com o zagueiro Guiné para defender o Corinthians. O atleta também é bastante lembrado por ser um reserva artilheiro. Quase sempre iniciava seus jogos pelo time do Corinthians no banco de suplentes, e ao entrar, na maioria das vezes, deixava sua marca. Eram gols anotados no fim das partidas, o tornando ainda mais ídolo da fanática torcida corentiana, que o apelidaram com outro nome, Talismã da Fiel. Maluca bravo! Porém, para o jogo final contra o São Paulo, o Tupãzinho entrou de titular na partida. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Em 1996, depois de seis anos em São Paulo, saiu do Corinthians e teve uma passagem rápida pelo Fluminense. Já não mais com tanto sucesso. É um momento difícil. No ano seguinte, foi para o América Mineiro e rapidamente tornou-se ídolo da fanática torcida do Coelho. Sagrou-se também, em 1997, campeão brasileiro da Série B pelo time, sendo o artilheiro da competição. Não sabia! Jogou também por 15 de Piracicaba, Matonense, Jaboticabau, União Rondonópolis, Sene e Paranavaí. Encerrou a carreira em 2004, após defender o Real de Intubiara no campeonato goiano. Multicampeão, seus principais títulos são o Campeonato Brasileiro de 90, Supercopa do Brasil de 91, Copa do Brasil e Paulistão de 95, todos pelo Corinthians. Além do Campeonato Brasileiro da Série B pelo América Mineiro em 97. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Após deixar o futebol, seguiu na carreira política e nas eleições municipais de 2012, Tupanzinho elegeu ser vereador de Tupan. Tá desacrado! Em 2016, concorreu à reeleição, mas não conseguiu se reeleger. Ainda bem! Atualmente é treinador do Tupan Futebol Clube. Antes, comandou o Grêmio Prudente, onde permaneceu durante 10 rodadas. É verdade! Uma curiosidade sobre a contratação de Tupanzinho. Dizem que ele foi contratado a contra gosto do Corinthians, já que o time estava de olho mesmo era no zagueiro Guinei. Mas o São Bento de Sorocaba só liberaria o defensor caso contratasse o atacante junto. No final das contas, o zagueiro Guinei foi considerado pela torcida corintiana uma decepção. É lamentável! E o Tupanzinho, que nem iria ser contratado, entrou para a história do time do Parque São Jorge. Acertou! O Corinthians atirou no que viu e acertou o que não viu. Tupanzinho era para o Corinthians, nos anos 90, o que hoje é o Rodrigo para o Real Madrid. Sem querer comparar as duas equipes, nem os dois jogadores, mas toda vez que entrava, quase sempre resolvia a parada. Nem sempre! E ficará eternizado nos corações corintianos como o eterno talismã da Fiel. Você está exagerando! E aí, lembrou do Tupanzinho? Aham! Ele era da sua época? Não! Na verdade, a única imagem que tenho dele era quando defendia o Corinthians. Eu também! Inscreva-se no chuteiro apertado, dê like, comente e até a próxima! Valeu!